Olá, meus amigos, muito bom dia. Que a paz do Senhor esteja no coração de cada um de vocês e de cada um de nós. A mensagem de hoje está no Salmo 103, versos 1, 2 e 3, que diz assim Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Aqui nós temos um texto incrível, onde o próprio Deus fala conosco. Nós somos convidados a louvar a Deus, a exaltar o nome de Deus. Quando um ser humano entende isso e começa a adorar o Criador, através da música, através da vida, através da oração, através da obediência, através do amor ao próximo, da ajuda ao próximo. Esse tipo de adoração a Deus exalta o nome de Deus e fortalece a sua fé e a sua caminhada cristã. E o verso 3 fala que esse Deus, ele perdoa as suas iniquidades e ele sara as suas enfermidades. Qual é a sua iniquidade? Bom, não precisa contar para mim, apenas coloque-se de joelhos e confesse a Deus as suas iniquidades. Ele vai perdoar você, ele vai purificar seu coração, ele vai dar a você uma vida nova, uma segunda chance e vai escrever a sua história de novo. Creia nas palavras de Deus. O verso 3 continua dizendo que Deus não apenas perdoa as nossas iniquidades, como ele sara as nossas enfermidades. Ou seja, o perdão de Deus já é uma maneira de curar as nossas feridas. Ele está disposto a curar você, espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Deus perdoa e restaura. Deus perdoa e transforma. Ele pode fazer isso na sua vida hoje mesmo. Portanto, não fique aí com a cabeça baixa, não fique desanimado, não pense que tudo está acabado. Levante a cabeça, busque a Deus, ande com Deus e tenha hoje um dia feliz na presença dele. Amém.